Infelizmente, morreu dessa forma terrível mais um dos maiores cantores sertanejos do Brasil. Ele estava em casa quando teve o mal-estar e foi direto para o hospital. Os detalhes ficam por conta aqui da matéria do Portal G1, que diz assim, A assessoria do cantor afirmou que ele precisou ser hospitalizado após ser diagnosticado com uma condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado. É interessante ressaltar, pessoal, que em fevereiro desse ano, o cantor tinha sido internado ao Hospital do RIM, em São Paulo, após ser diagnosticado com o RIM policístico. É como se vários cistos rins estivessem dentro do órgão do RIM e impedissem ele funcionar corretamente e perdesse a sua função. O cantor chegou a se preparar para um transplante de RIM. Quem seria a doadora seria a esposa dele. É interessante ressaltar que, infelizmente, não deu tempo de ter essa doação. Quando uma pessoa está à espera de um RIM, normalmente ela fica na hemodiálise. Ela faz cerca de três vezes por semana, quatro horas por dia, esse procedimento. O Christian colecionou sucesso ao lado de Ralph e eles também tinham carregado uma carreira solo. Ele cantava em inglês e também, pessoal, fez muito sucesso aqui na década de 60 com a música sertaneja. Desejo meus sentimentos aos familiares, aos fãs e os amigos nesse momento tão terrível que é a partir de um cantor como esse. É a partir... E pra sair... Então eu�? Obrigado.